Sentido, sentido repousas, Hotel Lima, Golfe, negativo quarto, nono, nada, preciso apoio, urgente, estou em perseguição, vínculo suspeito, em fuga, negativo quarto, nono, negativo, Palio Prata, em frente ao Pinheiros, aqui, Água Verde. Voltando agora para o sentido Água Verde, Kennedy, sentido Água Verde, Avenida Kennedy, em frente ao Bamerino, sentido Água Verde, sentido Palácio. Vai cair direito, vai cair direito. Palio Prata, Palio Prata, Hotel Lima, Golfe, nada, quarto, nono, terceiro, em frente ao Bamerino, sentido Água Verde, em frente ao Bamerino, 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 em frente ao Bamerino. Palio Prata, 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 Palio Pr Pede para a PM, tem viatura na área Guilherme Pouques, 8 centímetros no centro Saindo da rápida Rua dos Jesuítas Josefina, Rua dos Jesuítas Marquês do Paraná Ele está dando volta nas quadras aqui Ele vai pegar rápido de novo Vem, vem, vem Vem, vem Está na Guilherme Pouques ainda Está encabalado, está encabalado Guilherme Pouques aí É o palio, é o palio, palio É o palio Guilherme Pouques aí se tira com a velha de cemitério Guilherme Pouques Dois, dois, um carro Dois, dois, um carro Dois, dois, três, quatro, motorista pirando uma taxa por gentileza Vamos fazer, então Lima, Prima e Itál, vamos para uma sexta Avenida Agua Verde Avenida Agua Verde Eita Avenida Agua Verde Atenção aos veículos, vai para o lado de vocês Veículos Guaianazes, rua Guaianazes Está na Guaianazes Guaianazes Tamoios 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 Bora nós Bora nós Sentiu os veículos Paranelas 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 Pegou outra coisa Professor Ulisses Vieira Pegou Ulisses Vieira Está descendo Ulisses Vieira Ulisses Vieira Ulisses Vieira Fecha, fecha, fecha Abordado Abordado Desce 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 Desce